E o jornalista Márcio Madeira traz os destaques da semana na política de Nova Friburgo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Paula. Boa noite, amigos de casa. Sempre uma alegria ter esse encontro semanal com vocês aqui no ZonTV Jornal, todas as sextas-feiras. E essa semana foi uma semana um tanto... repercutiu o que a gente já tinha falado aqui na semana passada, né? A questão da Câmara Municipal, sobretudo os vereadores de oposição, terem alguns, né? As notícias têm falado sempre em todos eles, mas não foi exatamente assim. Terem tomado a iniciativa de fazer um decreto legislativo visando sustar os efeitos do decreto do Executivo que autorizou o aumento da tarifa no transporte coletivo. Isso gerou uma situação, assim, de desgaste e, uma opinião minha, foi até uma... Ainda que, eventualmente, bem intencionado, não foi uma estratégia muito correta porque trouxe para o Legislativo um desgaste que não era do Legislativo, né? Isso é uma responsabilidade do Executivo. O Legislativo, ele não tem condição de... nem pode educar a população no sentido de agir como se sempre tivesse o controle, a palavra final, e fosse controlar sempre o que o Executivo faz. Também entendo que o foco, muitas vezes, de mirado na empresa, a gente não pode nem chamar de concessionária atualmente diante de tudo que o governo municipal andou fazendo, né? Mas, gente, o foco na prestadora do serviço está errado, no meu entendimento, porque ela está fazendo o papel dela. O foco tinha que ser no governo municipal não ter forçado a prorrogação num contrato que sabia ser improrrogável, por razões que deveriam ser bem explicadas, colocando o município numa situação de fragilidade na hora de negociar. Isso gerou um certo mal-estar na Câmara Municipal, que acabou aproveitando já o que tinha que aprovar ou que apreciar as contas do governo municipal de 2017, e essa é sempre uma pauta exclusiva. Isso acabou acontecendo na terça-feira. E, surpreendentemente, não foi tão fácil aprovar essas contas do governo municipal de 2017. Foram dez votos favoráveis, seis contrários. E havia, de fato, alguns pontos ali que eram complexos, que eram complicados, sobretudo o caso do Fundeb, que fechou o ano com um saldo que acabou depois sendo remanejado, uma situação bastante questionável. Mas, enfim, a perspectiva que se abre para o ano que vem, quando vão ser avaliadas as contas de 2018, é bastante preocupante para o governo, porque manifestações de TCR referentes a 2018 já não foram nada positivas, falando, inclusive, que não tinham informação para poder julgar direito aquelas contas. Então, a perspectiva para o ano que vem é bastante preocupante para o governo municipal. A gente também tem agora, na terça-feira, da semana que vem, a prevista licitação da TV Câmara, já estamos falando de Câmara Municipal. O presidente da Câmara, o vereador Alexandre Cruz, está convidando a população a participar, possivelmente vai ser no plenário. Eles querem dar transparência ao processo. E resta esperar que, dessa vez, o processo se conclua. Já tem muito tempo que a gente está sem a TV Câmara. Isso dificulta muito a gente ter ano que vem uma eleição. E é importante para a população conhecer a atuação dos parlamentares. Tem muita gente ali que, quanto mais for visto o que fazem, seria bom, porque tem muita gente realmente que é indigna, que não tem honrado o mandato. E a passo que também muita gente generaliza e coloca todo mundo no mesmo saco. E tem bons políticos e políticos que estão ali servindo outros interesses. Então, a TV Câmara é uma ferramenta muito importante. Então, a gente fica na torcida para a semana que vem poder falar aqui que o processo chegou ao fim, foi concluído, porque está fazendo bastante falta. É isso. A gente volta na semana que vem, quem sabe com uma boa notícia aí do retorno da TV Câmara. Até lá. Obrigada, Márcio. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.